Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar trazendo algumas coisas que aconteceu hoje no café da manhã do projeto Pai Resgatando Vidas. Esse é o seu canal de notícias, esse é o seu amigo Ricardo Lima. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Hoje no café da manhã do projeto Pai Resgatando Vidas começou com os parabéns, com uma festa de aniversário, cantando os parabéns para o Pedro. O Pedro, o marido da perla, que hoje está completando 41 anos, foi parabenizado por todos do projeto Pai Resgatando Vidas. O Pedro comentou que já fazia muito tempo que tinha comemorado o seu aniversário. E a perla comentou também que há vários anos o Pedro não tinha comemorado o aniversário dele. Inclusive, o Pedro comentou também que no ano passado, nessa mesma data de hoje, do aniversário dele, ele estava preso, infelizmente. Os internautas criticaram muito o Bruno durante o café da manhã, a live. Os internautas acusaram o Bruno de ser chato, de ser bravo e de ter falta de humildade. Os internautas cobram mais humildade da parte do Bruno. E o Bruno pede desculpa e pede perdão aos internautas, por ele não estar conseguindo ser humilde pelas falhas que o Bruno tem tido lá no projeto Pai Resgatando Vidas. E a notícia bombástica do café da manhã foi sobre o Christian. O Christian, ele mais uma vez aprontou. O Christian saiu ontem, às 4 horas da tarde, e só retornou às 10 e meia da noite. Quando o diretor do projeto foi questionar o Christian o que estava acontecendo, o Christian novamente, como sempre, não gostou e saiu e foi para a casa da mãe dele. Agora, a situação do Christian ficou um pouco difícil. Nesse vai e vem do Christian. A verdade é que o Christian está em fase de namoro e, nessa idade, ele só pensa em namorar, mas trabalhar, que é bom, nada. Na verdade, o Christian não quer fazer nada lá no projeto, não quer trabalhar, não quer obedecer as regras. Segundo o diretor do projeto, se o Christian voltar de novo, vai tomar punição. Será um mês sem o celular. Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião. Até mais. Fique na paz, fique com Cristo.